Bom dia a todos! Que todos sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje faremos a correção dos exercícios da página 562. Questão 1. Um corpo em movimento sob uma trajetória reta, em relação a um determinado referencial, tem sua posição em função do tempo indicado na tabela. 0 segundos vale 80 metros, 2 segundos vale 60, 4 vale 40, 6 vale 20, 8 vale 0, 10 vale menos 20, 2 vale menos 40, 14 vale menos 60, 16 vale menos 80. Calcule sua posição inicial. Qual a distância que o corpo percorre de 2 a 14 segundos? Bem, a posição inicial já está aqui, 80 metros. A distância que o corpo percorre de 2 a 14, então vai ser de 60, menos quem? Menos 60. Ou menos 60, menos 60, menos 120. O que vai dar quanto? 120 metros. Já na questão 2, opa, isso é só isso, não? Só. Questão 2. Considera a figura M valendo menos 3, N valendo 0, P valendo 2, Q valendo 6 e R valendo 9. Determine o compoimento de M, N, N, Q, R, M e Q, P. Então vamos lá. Vamos aqui. O que a gente tem que calcular? M, N. M até M, 0, menos quem? Menos 3, menos com menos mais, módulo de 0 mais 3, que vai dar 3, módulo de 3, que vai dar 3. Agora, R a M, R até M, módulo de 9 menos quem? Menos 3, menos com menos mais, 9 com mais 3 dá 12, módulo de 12 que vai dar 12. Agora, N até Q, n até Q, módulo 6 menos 0, módulo de 6, que vai dar 6. E de Q até P? Módulo, olha lá, de Q, não é isso? Até P não, perdoe, mas até R, que é até R. Bem, 9 menos quem? 6, que vai dar Thaís, módulo de Thaís, que vai dar 3. Agora, vamos para a próxima questão. Na terceira questão está assim. Dados os pontos A, coordenada 6, B, coordenada menos 2, determina os simétricos dos pontos A e B em relação à origem, a abscissa do ponto A', simétrico de A em relação a B, a abscissa do ponto B', simétrico de B em relação a A. Vamos ver como... Bem, na letra A, nós queremos simétrico de A e B em relação a quem? Nós queremos simétrico de A em relação a quem? A origem, C6 menos 6, C menos 2 é 2. Na letra B, o simétrico de A em relação ao ponto B. De 6 a menos 2, você tem menos 2, menos 6, que vai dar módulo de menos 8, que vai dar 8. Então, de B até A, você tem quantas unidades? 8. De menos 2 para K, também tem que dar 8 unidades. Se é simétrico, a distância que eu tenho de B até A, tem que ser de B até esse ponto aqui, que eu chamei de X. Como aqui a distância é 8, então, menos 2, menos 8 vai dar menos 10. Então, simétrico de A em relação a B, menos 10. Simétrico de B em relação a A. 6 menos menos 2, 6 com mais 2 vai dar 8. Aqui não é 6, com mais 8 unidades vai dar quanto? 14. Que a distância que eu tiver do ponto A até o ponto X, que é 14, 14 menos 6 dá 8, tem que ser igual de A até B. 6 menos menos 2, que vai dar 8. Isso que é simétrico. Na questão 9, ele fala o seguinte, é a questão 9 da página... Estou pegando aqui o livro, tá, gente? Questão 9, não é isso? É... Da página... É a questão 9? Deixa eu ver... Só um minutinho aqui que eu vou contar... Olha lá, ó. A questão 9 da página 5, 66, fala o seguinte. Dado o diagrama, determina as coordenadas dos pontos A, B, C e D. A, tem coordenadas o quê? 2, e quem? E 5. B, X vale 5 e Y vale 0. O E, coordenadas, está ex, e menos 4. O D, X vale menos 1 e Y vale menos 6. Esse daqui é o D, tá? O C, coordenadas, menos 4 e... Está aí as coordenadas do ponto. Na décima questão, ele fala o seguinte. D é o nome dos polígonos cujos vertes são. Aí, eu tenho A, B e C. Então, vamos agora ver isso aí na folhinha. Olhando aqui, ó. Menos 2 corresponde a 2. É o A. O B, está ex, corresponde a 1. O C, 1, corresponde a menos 1. E o D, menos 4, corresponde a menos 1. Juntando os pontos A, B, C e D, o que você tem? Um paralelogramo. Não está muito direitinho a figura, porque eu não botei na escala certinha. Na letra B, você tem M, menos 1, correspondendo a 3. N, menos 2, correspondendo a menos 3. P, menos 1, correspondendo a menos 3. Juntamos os pontos. Aqui é perpendicular. Olha lá. PM, não é paralelo a Y? Então, se é paralelo, forma uma perpendicular. Formando uma perpendicular, nós temos um triângulo. Retângulo. Na C. Aqui é 0, né? Menos 1. Olha lá. Menos 3 corresponde a 1. Aí eu tenho menos 4, corresponde a menos 1. 2 corresponde a 1. E Thaís corresponde a menos 1. Juntei os pontos. D1. É a pese. Na décima primeira questão, ele me pede o seguinte. Olha lá. Só um minutinho aí, tá, gente? Vou pegar aqui. Na décima primeira, dê as coordenadas dos pontos simétricos dos pontos A, B, C, D e E, em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y, a origem do sistema cartesiano. Então, vamos ver isso aí lá na folhinha. Bem, ponto A em relação ao eixo X, vai fixar o Thaís e vai trocar o sinal do Y. 4, menos 4, 5, menos 5, menos 2, 2, menos 1, 1, 0, é 0. Na B, agora em relação ao eixo Y, 3 é menos 3, menos 2 é 2, menos 2 é 2, 4 é menos 4, 5 menos 5. Por quê? Quando você quer o simétrico em relação a X, eu troco o sinal do Y. Quando você quer o simétrico em relação a Y, você troca a X. Quando você quer o simétrico em relação a origem, você troca os dois sinais. 3 é menos 3, 4 é menos 4, menos 2 é 2, 5 é menos 5, menos 2 é 2, menos 2 é 2, 4 é menos 4, menos 1 é 1, 5 é menos 5, 0, continua sendo 0. Na décima terceira questão, ele fala o seguinte. Se M menos N, menos N, menos N e menos 3, N e 2 representam o mesmo ponto no plano cartesiano, então M mais N é igual a, se M menos N menos N é igual a menos 3, N e 2, por quê? É o mesmo ponto. Então, esse par é igual a esse. Ele me pede o valor de, no caso, ele está pedindo o valor de M mais N. Então, vamos lá. M menos N é igual a menos 3, N, menos N é igual a 2. Multipliquei todo mundo aqui por menos 1. M é igual a quanto? A menos 2. Menos vezes menos mais, menos vezes mais, menos. Venho aqui em cima e tiro o M. Eu vou botar menos 2, menos 2, menos N é igual a menos 3, N. Letra para um lado, número para o outro. Se é menos, passa a ser mais. Mais 3, N, menos N é igual a 2. 3, menos 1, 2, N é igual a 2. Vamos dividir cada lado por 2. Elimino 2, 2 dividido por 2, 1. O que ele me pediu? O valor de M mais N. O que nós sabemos? Que M vale menos 2, que N vale 1. Menos 2 com mais 1, menos 1. Na décima quarta questão, ele pede o seguinte. Calma no chão, é só para vocês verem. Aqui, pegando aqui. Décima quarta questão. Determine o valor de K para que o ponto menos 2 e 2K menos 8 pertence ao eixo horizontal do sistema cartesiano ortogonal. Então, vamos lá. Bem, gente, olha só. Eu não quero isso aqui no eixo cartesiano. Eu quero em relação à abscissa. Para que seja ponto da abscissa, esse valor de Y tem que valer zero. Eu tenho que ter X, abcissa X, ordenada zero. Por quê? Porque ele quer que o ponto pertença ao eixo horizontal. Ele quer que o ponto pertença ao eixo horizontal. Para pertencer ao eixo horizontal, eu tenho que ter um valor para X, Y tem que valer zero. Quem é Y? Olha lá. Só você ver. X é igual a menos 5. Y é igual a quem? 2K menos 8. X é o primeiro. Y é o segundo. Então, 2K menos 8 é igual a zero. Letra para um lado, número para o outro. Corto 2. 8 dividido por 2, 4. Agora, na décima quinta questão, vamos ver o que ele vai pedir. Na décima quinta questão, como eu disse, ele pede o quê? Determine X para que o ponto X ao quadrado mais 2X e 15 pertence à abscissa do segundo e quarto quadriante, do primeiro e terceiro quadriante. Vamos, então, para a folha ver como se faz esse cálculo. Olha lá, BIC3 passa exatamente no centro. Segundo e quarto quadriante, primeiro e terceiro quadriante. Eu quero saber o valor, não é isso? Lá no ponto. Quem é o ponto no caso? Olha lá, X ao quadrado mais 2X. Não foi isso? Tem que passar na BIC3. Então, ele tem que ser primeiro igual a quem? A menos 15. X ao quadrado mais 2X. Joguei menos 15 para o outro lado. Se é menos, passa a ser mais. Eu estou vendo aqui, segundo e quem? Primeiro e quarto quadriante. Quarto quadriante tem que dar menos. Terceiro quadriante tem que dar menos. 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 15. 4 menos 60, que vai dar menos 56, que não pertence aos reais. Ou seja, esse ponto jamais vai passar na onde? Aqui, X. Essa daqui é o verso X. Não existe X que dê aqui para o terceiro e para quem? O quarto quadriante. Mas aí tem que passar no segundo ou terceiro. Ou seja, BIC3, do segundo, do terceiro ou do primeiro, do quarto. Então, na letra A, não existe. Porque, primeiro e quarto quadriante, o que você tem que ter? Um X aqui. Tem algum valor de X aqui? Que dê para K? Que dê aqui menos 15? Não. Só que no primeiro quadriante, você tem quem? O 15. Esse aqui é o primeiro quadriante. Primeiro e terceiro. Segundo e quarto não tem. Primeiro e terceiro. Aí você tem aqui. Então, vamos lá. X ao quadrado mais 2X igual a 15. X ao quadrado menos... Então, eu tenho aqui. Deixa eu descer um pouco aqui a folha, para vocês poderem ver. Senão, vai ficar difícil, não é? X ao quadrado mais 2X igual a quem? A 15. Primeiro quadriante. Jogar 15 para o outro lado. X ao quadrado mais 2X menos 15 igual a zero. Botei 15 para o outro lado. Menos A igual a 1. B igual a 2. C igual a menos 15. Delta vai ser 2 ao quadrado menos 4 vezes A vezes menos 15. Delta igual a 4 mais 60. Delta igual a 64. x igual a menos 2. Mais ou menos a raiz para dar 64, se eu dou a vez 1. Menos 2, não é isso? X, então, vai dar menos B. Então, vai ser menos 2. Menos 2 com mais 8 vai dar 6. dividido por 2, que vai dar? Taís. 8 menos 2 vai dar menos 10. Dividido por 2, que dá menos 5. Então, pode ser Taís. E pode ser quem? Menos 5. Observe que você tem valores. Tanto para o primeiro, como para quem? O segundo quadrante, sendo a BC Taís. Então, a resposta é Taís ou menos 5. Daí a resposta dos exercícios da aula passada.